Oi amigas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Vou iniciar o vídeo assim, com o cabelo molhado mesmo, porque acabei de lavar o cabelo e hidratar. Vou fazer uma escova e me produzir pra fazer um provador. Hoje é sexta-feira e aí eu vou aproveitar. Na verdade era pra me ter feito essas fotos à tarde, mas enfim, vou fazer agora, à noite já. E aí eu vou fazer bastante conteúdo pro Instagram da loja, pra me postar amanhã, né, que é sábado, pra vender, né, amigas? Já lancei uma coleção já inspiração fim de ano, muito bonita, foi muito boa. E aí eu tenho mais algumas coisinhas pra, mais alguns looks prontos já aqui pra lançar, sabe? Então eu tô lançando aí, soltando ao longo dos dias, né, das semanas. Então essa semana vamos lançar mais uma coleção. Mas antes de vir aqui me arrumar com vocês, eu fui na rua hoje cedo, no centro, e eu comprei algumas coisinhas e queria vir aqui mostrar. Comprinhas, amigas, comprinhas. Gente, comprei essa regata, que isso aqui é de uma marca, né, eu só não tô, assim, sabendo que marca é essa. Que, ó, porque é réplica, né, porque foi 20 reais. Foi 20 reais lá na lojinha do 20, lá tem vários achadinhos, amigas. Qualquer dia eu levo vocês e gravo um vídeo lá com vocês, tá bom? Na lojinha do 20, aqui na minha cidade. Tem muita coisinha boa, juro. E aí eu peguei essa regatinha, olha que linda. E aí, peguei outra coisa de 20 reais, olha isso. Peguei, amigas, esse biquíni, que é, assim, a coisa mais linda. Ele só não vai dar certo pra, assim, tomar banho, né, entrar na água, porque ele é tomara que caia e a sustentação dele não é boa. Mas pra ir, tipo, pra praia, só pra ir pra praia mesmo. E a calcinha dele é assim. Excelente montar um look com ele, ele é muito bonito. Não é aquelas qualidades ótimas. Acho que dá pra ver no vídeo. Mas pra fazer, pra, tipo, usar, fica ótimo. Ótimo. Foi 20 reais também, na mesma loja. E, tipo, eu super amei. Eu tô fazendo planos de viajar pro mês que vem. Então eu já tô fazendo as comprinhas das viagens. Da viagem. E aí, amanhã eu vou maquiar. Eu tinha decidido que eu ia parar de maquiar pra fora, sabe? De fazer atendimento. Mas, como agora, final de ano, pode ser que apareça mais clean tela, eu acho que eu vou maquiar pra fora novamente. É, vou comprar as coisas que tão faltando, mas não com foco em pele, tipo, assim, em várias bases, vários corretivos, não. Eu ainda vou investir em paletas de corretivo, de cores variadas. Mas em muita base eu não vou investir, porque eu já investi isso antigamente. Não rendeu muito, enfim. Vocês sabem, né? Pra maquiar é muita coisa, enfim. E aí eu vou ficar pedindo pras clientes trazerem as bases dela. Como o valor que eu cobro é um valor quase simbólico, eu cobro 40 reais na maquiagem, então eu acho que vale a pena, né? Tipo, eu só maquio a pessoa se ela tiver base pra trazer, porque senão eu também não tenho. Eu tenho minha base, meu tom, fico de lá, até a minha acabou, tenho que comprar uma pra mim. E aí, tipo assim, chega uma cliente que meu tom dê nela, eu posso até usar. Mas caso não, não tem como, porque eu não vou comprar uma grande variedade de bases, porque não compensa pra mim, sabe? E aí eu comprei um rímel, que eu tava sem mesmo. E tipo, essas coisas são que eu uso mesmo, né? E independente de eu estar maquiando ou não. E comprei um pó solto. Comprei esse aqui da Miss Lari, eu nunca testei esse. O que eu tava usando antes, ele foi muito bom e ele foi bem baratinho. Só que não tinha lá na loja, não tinha dele, aí eu comprei esse aqui. Ele é meio rosado assim, eu ainda não testei, não sei como é que ele vai se comportar na pele. Gente, desculpa o barulho, mas aqui é impossível, é sempre assim. E aí eu peguei esse. Peguei esse, ó. Ele é assim, meio rosadinho, mas eu acho que na pele não vai ficar assim. E essas coisas de maquiagem aqui, foi R$10,00 cada. Ô cachorro, cala a boca! E aí foi R$10,00 cada. R$10,00 o rímel e R$10,00 o pó em outra loja, não foi loja de 20. E pra fechar as comprinhas, comprei o meu sabonete, que ele tem efeito clareador. Já falei dele algumas vezes aqui pra vocês, é esse aqui, ó, o Micozã, e ele também tem a pomada. Porém, a pomada eu não uso muito, eu também não acho que faz assim tanto efeito. E aí eu compro normalmente só o sabonete. Inclusive fazia muito tempo que eu não comprava ele, mas eu amo. Ele é muito óbvio, ele assim é perfeito. Minha axila é bastante escura e eu comecei a usar ele na axila. Ele é muito bom, muito bom. Se vocês encontrarem aí na cidade de vocês, comprem, mas eu já vi também pra vender na Shopee. Olha só, Micozã, tá? E aí, hoje em dia também tem ele líquido, mas eu ainda prefiro ele assim, em barra. E aí nessa lojinha aqui do meu sabonete, a dona, eu conheço a dona, e aí ela me deu umas coisinhas pra divulgar. Olha só que maravilhosa. Eu nem faço mais divulgação no meu Instagram, não trabalho mais com isso de blogueira, né? Mas ela mandou, e é óbvio que eu vou fazer uns stories falando. É, mandou essa máscara aqui de rosto, olha. É... efeito gelado. Efeito gelado. Vou até fazer um spa day com essas coisinhas, tá? Que eu comprei. Mandou esse sabonete aqui, de pepino. Sabonete de pepino, pro rosto deve ser, né? Pode ser pro corpo também, mas eu vou usar no rosto isso aqui. E essa máscara aqui concentrada pro cabelo, olha só. Ela falou que essa máscara é concentrada pro cabelo, efeito profissional. E aí, vou testar também, né? Não passei ela agora, mas eu vou fazer um spa day bem maravilhoso, porque eu também tô precisando. Olha a situação dessas unhas, olha a situação dessa sobrancelha, e aí eu vou usar as coisinhas novas com vocês. Enfim, as comprinhas foram essas, eu super amei, gente. Eu amei tanto o biquíni. Eu usei, assim, experimentei, né? Ficou muito bonito pra fazer uma foto, assim, lá na praia e tal. Ficou muito bonito, eu amei. E amei minha regatinha nova também, com minhas coleções de regatinhas. Eu amo, já disse a vocês, né? Eu amo regatinha, assim, com calça jeans, é o melhor look, não tem erro, fica estilosa, fica bonita, fica arrumada. E é isso. Essas foram minhas comprinhas, baratex, e eu amo. Ah, eu amo essas coisinhas, gente. Quando eu compro uma coisa barata, assim, que é boa, eu fico me sentindo a maravilhosa dos investimentos. E agora, vou me produzir pra fazer o provador e gravar uns conteúdos lá pro meu Instagram da loja, tá bom? É isso. Volto já aqui arrumada, um pouquinho melhor. Amiga, se eu disser que eu esqueci que eu tava gravando, vocês acreditam? Já tô no meu segundo look aqui, escovei meu cabelo, e olha só como ele tá super armado, por conta da falta de progressives. Mas aí eu coloquei esse look, agora como segundo look, e eu amei. Tô até pensando em pegar pra mim, porque eu não tenho um look de Natal. e aí esse body no vinho, olha só como ele é lindo, e esse short saia, é um short saia, tá? Eu amei esse look, amei mesmo. E é isso, amei que ficou assim. básico é que tá melado de rímel, que esse rímel transfere, ó. Mas usei o pó que eu comprei hoje, gostei. E é isso. Vou pro próximo look agora. Oi, amigas. Dia seguinte, vou fazer aqui, é... um mini spa day com vocês, porque estou necessitada, é... preciso fazer minhas unhas, preciso cuidar da minha pele, que olha essa situação, gente. Tô cheia de cravo. e eu tinha ficado pra menina vir fazer minhas unhas do pé, mas ela não veio. Desde ontem eu pedi pra ela vir, mas ela não veio, então eu vou fazer eu mesma, porque... na semana, eu vou ter que ir pra faculdade pra fazer minhas provas de recuperação. E aí, né, quero estar com a unha pelo menos feita, porque tá muito feio, por conta que minha unha... tem uma unha minha, que eu não vou nem mostrar pra vocês a situação que ela tá. porque foi uma unha que ficou machucada em... no meio do ano, no mês de julho. E ela ainda tá muito feia. E ela ainda não se recuperou totalmente. E aí tem que estar sempre arrumando pra dar uma tapeada na feura dela, que ela tá horrível. Mas é isso, vou me arrumar com vocês. Eu tomei um banho só pra despertar. Agora é finalzinho de domingo. e eu tô vendo se eu termino de fazer o provador hoje ou não, porque se eu não fizer hoje, ao longo da semana, eu não vou ter tempo por causa dessas provas que vão iniciar. Então, é... e meu cabelo tá escovado ainda, então é provável que eu faça logo pra... é... terminar logo de fotografar essas peças que estão sem fotografar. Porque aí, quando chegar outra coleção nova, a gente já faz outras fotos, mas, assim, umas fotos mais elaboradas. Porque eu tava meio assim de fotografar aqui dentro do quarto, sabe? Mas, acho que vai ser o jeito fazer aqui mesmo, fazer hoje essas fotos. E aí, depois, a gente faz outras fotos mais elaboradas com outra coleção. Porque eu tenho que abrir as peças que estão aqui, que tem muita coisa, inclusive, muita coisa, as coisas que tem aqui tem que sair pra girar, né? E é isso. Vou decidir aqui o que eu faço e volto com vocês. terminei a esmaltação. Olha só, não dá nem pra perceber que essa unha minha aqui tá doente, né? Porque ela tá toda ondulada, tá bem feia mesmo sem esmalta. Nem mostrei pra vocês. E se tiver esmaltação da unha também, só falta tirar os borrados da unha da mão e do pé. Mas ficou engraçada, né? Olha aí. Gente, teve um amigo meu do ensino médio que ele dizia que eu era bonita da cabeça aos tornavelos, que os pés e eu não tirava um deles. Porque meu set não é dos melhores, não é dos mais bonitos. Mas ficou, ó, que imagina a alteração, eu amei. Meninas, vou fazer meu skincare agora pra gente fazer a continuação desse spa day e amanhã eu vou terminar o provador que eu disse que tava querendo fazer, né? Eu não vou fazer hoje porque eu acabei dando início aos meus estudos que eu tenho algumas provas essa semana e aí já tá bem tardio da noite e eu vou esperar pra fazer amanhã de manhã eu acordo mais cedo, termino esse spa day que ainda faltam algumas coisinhas e faço o provador junto com vocês, tá bom? Abri aqui meu sabonete que eu ganhei de recebido, esse é o sabonete de pipim, olha só, acabei de abrir, ele tem assim uma espessura tipo sabão mesmo, sabe? E depois que eu lavar o rosto vou aplicar essa máscara aqui. E aí eu vou aproveitar e vou fazer uma leve esfoliação com esse negocinho aqui que é aquelas imitações de fóreo, acho que vocês conhecem, não? E aí eu vou fazendo aqui a esfoliação. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, essa máscara, ela é muito gostosinha. Quando você passa, dá uma sensação de frescor na pele tão boa. E aí, eu não sei se depois que tira, tem que lavar o rosto, porque fica uns resquícios, não dá uns resquícios da máscara. Eu não sei se eu vou lavar agora ou não. Oi, gente. Dia seguinte, eu já me arrumei aqui pra fazer o provador. Tô com esse look aqui, olha que lindo. Olha que coisa maravilhosa. Tô apaixonada nele. E aí, fiz uma make aqui bem simples mesmo. Só coloquei um corretivo e um contornozinho, porque eu pretendo não demorar nesse provador. E aí, prendi o cabelo porque ele tá sujo. Quando eu terminar esse provador, é que eu vou fazer a super hidratação nele com o produtinho que eu ganhei também, né? Mas é isso, gente. A máscara de ontem, perfeita. Minha pele, assim, ficou ótima. Porém, eu tô com muito cravinho, ó. Dá pra ver, né? Aqui no nariz. E aí, hoje, eu vou tentar fazer uma esfoliaçãozinha com açúcar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou fazer porque dá uma melhorada bem significativa e hidratar meus cabelos com vocês. Então, esse é o primeiro look do provador. Meu cabelo tá, assim, só Deus na causa, gritando por uma progressiva, mas próximo final de semana, não passa. Vou fazer a progressiva nesse cabelo, cortar as pontinhas, dar o glow up dele que ele tá precisando e eu tô apaixonada nesse look. Achei ele muito elegante. Olha isso, que lindo. Voltei pra gente finalizar esse spa day e eu finalizar o vídeo. Vou passar agora um esfoliante com açúcar. Olha só, fazendo assim. Coloquei o açúcar normal aqui, ó. E aí eu vou molhar o rosto, passar o sabonete no rosto. Quando eu tiver com o rosto ensaboado, eu vou e passo o açúcar aqui. Ele vai colando na esfoliante do sabonete. E aí fica esfoliante mesmo. Sabe? Essa vai sair esfoliando com cuidado pra não rasgar a pele, né? E é ótimo. Vou fazer aqui com vocês. Tchau. 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 Gente, cuidadinhos finalizados. Eu amei a hidratação no cabelo. Deixou um aspecto um pouquinho pesado, mas eu acho que quando secar totalmente o cabelo fica melhor, vai ficar mais soltinho. porque meu cabelo tá assim daquele jeito de duas texturas por conta da progressiva, né? Eu tenho que retocar minha progressiva pro cabelo melhorar a textura dele, o aspecto dele. Mas é isso. Amei a hidratação. Minha pele ficou muito boa depois da esfoliação. Olha isso. Saiu bastante cravinho aqui, ó. Deu uma eliminaída. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por todo o carinho. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijão. E fui!